Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Estou segurando uma caixinha muito colorida, alegre, vibrante e que traz a minha primeira compra na Ilustrale, que é uma papelaria online de produtos autorais que eu já acompanho há muito tempo e acho as coleções sempre divertidas e alto astral. Alguns dias atrás eu passeava pelo perfil da Ilustrale lá na rede vizinha e me deparei com um produto e simplesmente me apaixonei. E aí este produto chamou outro produto, me chamou mais um e agora estão todos aqui. Ai que delícia! Abrindo a caixinha é hora de apreciar este papel decorado perfeito, protegendo as minhas compras e este card bem divertido. Olá estranho ou não. No verso tem uma mensagem da Isa, que é a idealizadora da Ilustrale. Ela conta aqui que a marca nasceu em 2017, depois eu vou tirar um tempinho e vou ler com atenção que o card merece. Ai que fofo! Tem a indicação de quem embalou o meu pedido. Foi a Lívia. Amei! Obrigada Lívia! Vou retirar da caixa, porque eu não quero danificar este papel, mas antes de mostrar as comprinhas, vamos curtir um pouquinho esta caixinha, que é muito interativa. Então aqui na aba de fechamento tinha a palavrinha abra. Quando eu abri, eu encontrei a expressão, você é tão legal, bem vinde ao clube. Em uma lateral interna tem seu pedido, é ainda mais lindo vendo daqui. E na outra lateral interna tem um convite pratear uma foto. Além de colorida linda, a caixinha ainda é interativa. Muito criativo. Agora eu quero muito ver as minhas comprinhas. Deixa eu puxar aqui pelo ladinho, porque aí não tem perigo de danificar esse papel perfeito. Junto às minhas comprinhas veio um kitzinho de papelaria, composto por marca página. Ai que lindo! só pra te lembrar de que você é muito top. Amo quando marca página, tem ilustração na frente e no verso. Veio uma tag, a chave para o sucesso. Ai que amor essa tagzinha! É de um papelão bem firme. Veio um card, você é capaz de coisas incríveis. Ai músicas pra ouvir bem alto no carro, indo pra um lugar legal. Ai que lindinho! Pegue o que você precisa e aqui tem os tiquetezinhos. Um dia off, um dia sem estresse, comer o que quiser, comprar na ilustre, o crush, um docinho. Tem várias opções divertidas. Amei o kit de papelaria que acompanha. E aqui está a visão das minhas comprinhas. Ai que lindo! Como vocês podem ver, temos canetas. Sim, no plural, porque são duas. Deixa eu abrir aqui do ladinho. Ai que embalagem linda! Olha só que fofo! Uma aba vem escrito Oi. Será que na outra tem alguma coisa? Ai tchau! Bom, então vamos começar pelo Oi. Ai que lindo gente! Ai meu Deus do céu! Ó, e aqui tem as embalagenzinhas plásticas individuais de cada caneta. Elas são realmente muito pesadas! Ai, são perfeitas! Eu amo canetas pesadas e realmente elas são. E são muito mais lindas do que eu vi no site. Em cada uma delas vem uma expressão. Na rosa vem gravado, escrevendo coisas legais. E na verde, apenas grandes planos. A ponta é um milímetro com tinta gel preta. E o mais legal é que quando acabar é só trocar o refil. Confesso que eu achei que ia entrar no site e o preço seria na casa dos três dígitos. Porque eram duas canetas super personalizadas. Mas o preço é muito bom! Eu fiquei surpresa! Ele é mais acessível do que muita caneta que é produzida em milhares e você encontra em qualquer esquina. Então, meu conselho é... Corre pra Ilustrali e garante o seu kit. Não esquece de contar que você é público aqui do canal. Gente, que demais! Nossa! São lindas, 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 lindas. Ai! Ainda bem que eu já garanti as minhas. Nossa, que produto belíssimo, não? E a caixa, que coisa mais lindinha! Junto com as canetas, foram lançadas as washi tapes neste kit de três peças. Que vão ficar perfeitas no meu planner, no seu planner, no meu caderno, na sua agenda. Elas são muito lindas e desenvolvidas pela Ilustrali. Quem conhece um pouco mais sobre papelaria, sabe o quão é difícil a produção de washi tape pra empresas menores. Eu fiquei muito feliz quando vi que a Ilustrali tinha conseguido incluir este produto no seu catálogo e não podia ficar sem as minhas. E olha que lindinha que é a embalagem. Canetas e washi novas pedem papel novo. Ai, olha só, veio mais um bilhetinho. Ai, que simpático! Aninha, depois de tanto tempo, é incrível te ter aqui com a gente. Já te gostamos demais, super beijo. Ai, que fofa, sim! Eu disse pra vocês que eu acompanho a Ilustralia há muito tempo, mas essa foi a minha primeira comprinha. Ai, que lindo! Mas dando continuidade, então eu fiz a escolha de um bloquinho, porque eu queria poder estrear as minhas canetas, as minhas washi tapes em grande estilo. Ai, e olha que lindinho! Ele tem a capa dura, com detalhe em hot stamp verde. Internamente, as folhinhas são coloridas, 90 gramas, com esse grid branco perfeito. É muito estiloso. Eu sou fã de grid, então sempre quando eu vejo um miolo que é quadriculado, eu não consigo resistir. E pra fechar com chave de ouro, esta bolsinha com estampa bem vintage. Eu amei que o zíper é rosa, tem esse pingente marrom em um material sintético muito semelhante ao couro. Vem embaixo o relevo, o nome da marca. Ai, tem até um coraçãozinho fofo. E olha que lindinho o rebite em dourado. São os detalhes que me chamam a atenção. E é tudo muito bem feito. Essa aqui tem um tamanho ideal pros pequenos itens, como moedas, batom, cabos, fone de ouvido. A minha já vai pra uso. Mas eu vi que tem outros tamanhos que eu estou namorando. Quem sabe aí eu não venho e monto o kitzinho, né? Bom, encerro este vídeo dizendo que a Ilustrale arrasou e eu já quero fazer novas comprinhas por lá. Se você ficou até aqui, obrigada pela sua companhia. Deixa nos comentários a hashtag Olá Estranho. Pra eu saber que você ficou até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois vídeos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.